Salve pessoas! Beleza, galera? Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem com vocês? Já deixo, então, o meu forte abraço carinhoso, beijão no coração para você, para a sua casa, para a sua família e todos os seus. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal JR Serviços Chaveira e Projetos, né? Trazendo sempre o que há de melhor de concertos e pequenos e médios elétricos para domésticos para vocês. Quem não me conhece, me chama Jones, eu sou o eletromecânico. Bom, e na minha companhia aqui, diária, está o nosso amigo Alceu, que não é meu nem é seu, é da natureza. Pessoas, já vai deixando o seu like que esse vídeo aqui, bacana, hein? Já vai se inscrever, não sei que não é inscrito, ativa o sino de notificações, compartilhem, comentem bastante. E você que quer adquirir apostilas sobre ventilador, você que quer aprender a consertar ventilador, ganhar uma graninha extra aí, na descrição desse vídeo está o nosso contato aí, gente, o WhatsApp, né? Para vocês falarem comigo. As duas apostilas por apenas R$ 50,00, ok? Bom, então vamos lá, gente? Galera, vejam isso. Depois o pessoal fala que eu falo demais. Isso aqui é uma escova secadora giratória, está vendo, gente? São aquelas escovas que secam o cabelo. Mas vejam isso, deu problema que, segundo as informações do nosso repórter de plantão, deu problema no seu cabo giratório, cabo de energia giratória. Supostamente a pessoa foi tentar consertar a gente, ele trouxe assim, não conseguiu e trouxe para cá assim. Não sei se está funcionando, não sei se isso aqui está bom. Então a gente vai desmontar e ver o que está acontecendo aqui, pessoas. Vamos tirar esse painel aqui primeiro. É, galera, o troço está sinistro. Tem uma travinha bem aqui, ó. Precisa ser removida, né? Senão ela não vai soltar. Até a gente consegue tirar o motor por aqui, né? Mas depois eu vou colocar. De volta. Tem que tirar esses botõezinhos aqui. Tem duas travinhas aqui, gente, olha. A gente precisa tirar. Se não tirar... Na hora de fechar vai ser ruim. Está vendo aqui, ó. Essa travinha aqui. O meu dedo. E essa outra aqui de cima. Vamos tirar essa poeira aqui, galera. Tudo que está saindo aqui, gente, a gente vai montar de volta. Vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete favelas, não. Eu não vou tirar esse painel aqui, não. Estou com medo, gente, de quebrá-lo. Porque a cliente já forçou aqui já, está vendo? E aqui eu fui tentar forçar onde estava rachada. Quase que quebra também. O certo é retirar, gente. O certo, tá? Vou fazer aqui uma focinha com uma chave de feno. Para ver se eu consigo tirar ele sem quebrar. É meio complicadinha essa travinha aqui para sair, galera. Mas tem que sair, né? Como diz meu amigo, não nasceu aqui. Pronto, soltei um lado. Beleza. Soltei, gente. Consegui. Sem quebrar nada. Bom, agora melhorou. Agora a gente vai concentrar todo o nosso conhecimento e sabedoria aqui, gente. Vou dar uma limpada aqui primeiro. O negócio está empoeirado demais. Para quem nunca viu uma escova secadora, ela trabalha com dois motores. Escova secadora giratória, galera. Tem a escova secadora que a escova não gira, que é fixa. E tem desse modelo aqui que a escova gira. Faz assim, ó. Para um lado e para o outro. Aí ela trabalha com esse mini motor, que é de rotação. E esse aqui que é da ventoinha. E aí Estou olhando aqui, gente. Tem alguma coisa anormal. Fora do que já está anormal aqui, né? Com certeza essa resistência deve estar repleta de sujeira. Aí quando a pessoa liga o secador, né? Identifica logo aquele cheiro de queimado. Com certeza é porque lá na resistência a poeira faz aquilo tudo lá queimar. Isso aqui solta, gente. Sai tudo para fora. Para sair todo esse conjunto para fora, a gente vai precisar deslocar. Deixa eu ver aqui. Deslocar Essa chave aqui em cima, gente. Olha Levantar a parte de trás aqui, ó Assim Vamos ver se a gente consegue soltar e puxar para fora Somente a resistência, né? Por que que ele não está vindo, gente? Ele precisa vir para fora Tá vendo, ó Tem alguma coisa aqui que está, já Os figs aqui dessa mini placa aqui Mini circuito aqui, ó Infelizmente aqui, gente É um servicinho meio Como vocês falam, né? Que tem que ter muita paciência Beleza, ó Vamos tirar essa proteção térmica aqui E realmente, gente Olha como é que isso aqui está repleto de sujeira, galera Uma vez eu dei a dica para vocês E vou falar de novo, tá? Escovas de dente, gente Nunca joguem fora Isso aqui tem uma utilidade extrema Ó Olha como é que sai tudo, gente E vou passar, gente Cuidado aonde vocês vão passar a escova de dente Para não arrebentar nenhum filete desse aqui da resistência, tá? O que eu estou fazendo aqui é somente para limpar o excesso de poeira, gente Muita poeira, muita poeira Muita poeira, gente Caramba Tá saindo Até que está ficando bem limpinho Pronto Vocês veem isso aqui? Vocês ficam loucos, né, gente? Vamos colocar de volta Isso aqui Colocar a resistência de volta aqui dentro Vamos parafusar esta placa aqui novamente Pronto Bom, galera Agora já que está tudo no seu lugar de volta A gente consegue por aqui mesmo Testar Faltou limpar essa ventoinha aqui Gente, menos pior também, galera Que esse tipo de ventoinha aqui, ó É acrílico, né? Ele não está trincado nem rachado, né, gente? Porque se tiver para trocar isso aqui Não é qualquer lugar que você vai encontrar uma pecinha dessa Bom, então vamos lá Eu preciso saber se a ventoinha está funcionando Se a resistência está aquecendo E se esses dois Essas duas Movimento aqui dessas duas microchaves Faz esse Esse eixo aqui O motor girar para um lado E para o outro, né? Que é o movimento da escova Tudo isso aqui estiver funcionando Beleza Aí a gente vai fazer A adaptação aqui do cabo, né? Eu tinha até um cabo giratório ali, gente Será que é igual a esse daqui? Deixa eu ver se eu acho ali Bom, pessoal Fui procurar ali Mas a ponta de encaixe é bem diferente dessa daqui Bom Vamos ver Se eu consigo aproveitar Essa peça aqui, gente Sem risco nenhum, né? Usa aqui a minha gambiarra tabajara Só para a gente fazer um teste O teste aqui, né, galera? Com muito cuidado aqui Irei fazer o teste aqui, ó Vou até fazer melhor Chegar para cá um pouco Colocar um jacaré para um lado E outro jacaré para o outro lado Mas para isso Eu tenho que colocar Algo aqui, ó Que não vai deixar esses encostarem Assim Beleza Bom Vou fazer aqui um movimento muito rápido Ó, está desligado Deixei até o ferro de solda ligado aqui Vamos lá Tem que segurar aqui, ó Tem que segurar aqui, ó O motor Beleza A ventoinha está funcionando Vamos ver Se o girador, né? A parte giratória, né? Que é o outro motor Está funcionando Galera Funcionar Funcionou Mas eu preciso montar Para ver Essa fumacinha Que vocês estão vendo Saindo aqui, gente A resistência, tá? Porque a ventoinha Não estava posicionada Aqui na sua posição Para jogar o ar frio Para dentro da resistência Por isso está saindo Essa fumacinha aqui, ó O que a gente vai fazer agora? A gente vai encaixar Tudo de volta Pessoas, eu estou com medo De aproveitar isso aqui, gente Né? E por um descuido Isso aqui vier fechar um curto Posteriormente De eu soldar Um cabo de energia aqui E essa peça Vai ficar aqui, ó Está vendo? Ela funciona aqui, ó Porque se eu não colocar Esse giratório aqui Eu vou ter que colocar Um cabo fixo, né? Que vai ficar soldado aqui Igual aquela outra Que a gente mexeu Lembra, gente? Que eu falei para a cliente Que eu não ia cortar Essa peça aqui Pois se ela quisesse Comprar depois Um cabo giratório, né? Só trazer para cá Que eu trocaria para ela Deixa eu pensar Com os meus botões Se eu consigo salvar Isso aqui Até dá para salvar, galera Até dá para salvar, sim Só que depois que eu fizer Aqui a solda Eu vou ter que usar Aqui aqueles Os tubinhos térmicos, né? Termorretrates Então vou fazer isso Deixa eu pegar um cabo De energia aqui Para botar aí Aqui Vamos lá. Vamos usar esse aqui, galera. Vou abri-lo aqui. Você que não é inscrito no nosso canal, galera, já vai aproveitando esse momento, já vai deixando o seu like. A sua inscrição, ativando o sino de notificações. Vou deixar até o ferro de solda ligado ali. Vamos precisar desse tubinho terno retrátil aqui, dois pedaços, para isolarmos ali. Vou colocar um em cada perna de fio aqui. A gente vai fazer a solda aqui. A gente vai soldar primeiro aqui. Aqui, ó. Fizemos aqui a primeira solda. Agora a gente vai cobrir com o tubo terno retrátil, né? Porém, gente, ó. Ele não pode ficar muito perto do calor, né? Foi o que aconteceu aqui, olha. A gente vai ter que tirar essa parte aqui que... E já retraiu, pronto, ó. Agora a gente vai isolar isso aqui, ó. Vamos aquecer para ele encolher e fazer aqui o isolamento. Prontinho. Agora a gente vai soldar esta outra perna de fio aqui, ó. Prontinho. 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 Obrigado. Ó, fizemos a segunda solda, vamos cobrir agora com o terno retrátil, até o final aqui ó. Agora vou aquecer para que ele venha a adaptar aqui na emenda. Pronto. Deixa eu ver se não ficou nenhum rabo para trás né, como dizia meu pai. Bom galera, depois que eu fiz aqui essa emenda, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês que eu esqueci até de um detalhe gente, muito importante, essa peça aqui ó. Sabe por quê? Porque é essa peça aqui que faz travar esse conjunto quando está montado. Então isso aqui tem que passar por aqui, será que eu consigo? Ah, consigo sim ó, beleza. Então vamos lá gente, eu vou dar um reforço aqui agora com a fita isolante e depois eu vou usar essa fita aqui de alta fusão. Vou dar um reforço aqui olha, para evitar qualquer tipo de curto né, aproximação entre um cabo e outro aqui ó. Depois que você faz a solda, a emenda, neste caso aqui, como ficou muito pequeno aqui ó, a emenda né, muito pequeno, tipo assim gente, ficou muito próximo. Que a pessoa abriu aqui ó, o flexível dele né ó, acabamento, tá vendo? Agora eu vou colocar desse outro lado aqui ó, puxar bem para cá. Então a gente vai colocar essa fita de alta fusão ó, para dar um acabamento aqui bacana, beleza. Vamos começar ao contrário né, daqui para lá, assim, depois eu vou colocar a alta fusão aqui gente. E aí E aí Agora eu vou usar a alta fusão Essa aqui Quem não conhece a fita de alta fusão Quando você estica ela, ela cria uma fusão Ela aquece e ela cola entre si E vão tirar essa capinha protetora aqui Ela não tem cola não, tá gente? Não tem cola nenhuma, nenhuma, nenhuma Como se fosse uma borracha Porém, o material que é feito essa fita No seu composto aqui, gente Quando você estica ela ou aquece Ela gruda entre si Então é isso que a gente vai fazer aqui A gente vai firmar uma parte aqui Segurar com o dedo, vai esticar Aí vai rodando Pera aí, deixa eu fazer novamente Tá vendo? Deixa eu esticar novamente aqui Firma isso, ó Tá vendo? Vai enrolando, ó Esticando Agora eu vou dar um acabamento com a fita isolante Deve? Ah! Prontinho, pessoal Salvamos o cabo de energia Pelo menos a ponteira Que é a ponteira giratória Agora a gente vai montar essa escova aqui Então vamos lá Vamos precisar Primeiramente desse aqui A gente vai encaixar Essa pontinha aqui, gente Que é para liberar a escova Vamos encaixar assim Seu, sossega Gente, tudo tem encaixe, tá vendo? Vocês tem que preocupar, prestar atenção Onde vocês vão encaixar as peças no lugar Vamos lá Tem que ficar assim galera, deixa eu virar essa peça aqui ó, tem que ficar virada pra dentro. E aí Vamos lá. Vou encaixar aqui para deixar ele já fixado aqui no seu lugar. Soltou aqui galera, olha. Isso aqui é para cima, sim. Isso. É assim. E esses dois fios encaixam aqui. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar a outra capa daqui, que é essa aqui. E... A gente vai colocar a outra capa. E aí está algo de errado aqui, galera. Essa peça aqui... Isso. Isso aqui. Ela é aqui. Isso aqui, gente, ó. Aqui é o pior trabalho que a gente tem. Quando o cliente traz o negócio todo despengolado. Prontinho. Vamos colocar agora a capa. A outra lateral. Lembra daquela pecinha que eu falei para vocês? Agora a gente vai colocá-la de volta aqui, ó. Essa daqui. Bom, tem essa capa aqui de trás. E ela também é de encaixe. E não tem proteção nenhuma aqui, gente. Olha, não veio redinha, tela. Não veio nada aqui de trás, olha. Com certeza o cliente já perdeu isso. Chegamos até aqui, né, galera? Agora a gente pode fazer o teste. Vamos ligar aqui na energia. Está saindo o ar. Está quente. Olha, está virando. Então, ela faz o giro para o outro lado, né? Ah, faz. Olha. Agora a gente vai colocar os dois acionadores antes de colocarmos esse painel. Vai ser esse aqui. Só que aqui, galera, olha. Está faltando ainda algo aqui. Isso. É assim mesmo. E essa peça aqui, ó. Que é o botão da chave seletora de velocidades e temperatura. Mais alguma coisa? Até aqui. Falta, não, né? Isso aqui é da parte dianteira, da parte da ponta, daqui também. Vamos colocar agora esse painelzinho aqui de volta. No lugar. Agora tem que entrar aqui, gente, ó. Na pressão. Encaixou. Encaixou. Agora aqui é o seguinte, galera. A gente tem que colocar essa engrenagemzinha primeiro. A trava aqui, ó. Até quebrou. Não tem problema, não. Vamos colocar essa engrenagemzinha aqui primeiro. Aqui está torto. Essa telinha aqui, ó. Ela entra assim. Esta outra maior aqui. E é assim. Só que está errado aqui, galera. Ah, tá. Tem que entrar aqui por cima. Isso. Agora foi. Está faltando um parafuso daqui, ó. E o parafuso daqui. Que não veio junto aqui. Vou ter que providenciar dois parafusinhos para colocar aqui. Já volto aí. Peguei aqui a caixa de parafuso. Para eu achar dois mini parafusinhos. Parecido com esse aqui, ó. Achei um cromadinho aqui. Vamos ver se esse aqui. Vai servir. Esse aqui não pegou aperto. Tem que ser um pouquinho mais grosso a rosca. Tem que ser um pouquinho mais grosso a rosca. Vamos ver. Vamos ver, volt. Vamos lá. Beleza galera Botamos o daqui E esse daqui Bom galera Foi assim que a escova veio pra mim Agora a gente vai colocar Essa parte giratória aqui E assim Encaixou Para ejetá-la A gente vai apertar aqui do lado E ela solta Encaixou Vamos ligar agora aqui na energia Tenta aí pessoal Escova montada Funcionando perfeitamente E vocês viram aí Como que essa escova veio pra cá Por costume né gente Tanto trabalhar com isso A gente acaba Vendo a lógica de montagem Só aqui que quebrou a trava Aqui gente olha Legal se a gente Passar até uma fita isolante Aqui nesse meio Aqui ó Tá até rachado aqui ó Tá vendo Vou ter que fazer isso Ficou muito feio não Bom galera Então vocês viram aí né Essa escova Essa escova veio pra cá Toda desmontada Porque o cabo giratório É isso aqui ó Tá vendo Esse cabo que gira ó Estava arrebentado Tentou consertar Não conseguiu Aí trouxe toda desmontada né Consegui salvar Fazer aqui uma boa Emenda Uma boa solda Utilizando Tubo termo retrátil Fita isolante E a fita De alta fusão Deu super bacana Fizemos o teste aí Colocamos o motorzinho Pra funcionar A ventoinha Pra funcionar né A resistência Limpamos o interior Dessa escova E ficou show de bola Beleza Bom galera Então tá aí Mais um trabalhozinho Realizado com sucesso Mais uma cliente Vai ficar satisfeita né Vamos finalizando por aqui Mais uma vez Gratidão Vejo vocês nos próximos vídeos Tá galera Lembrando mais uma vez Vídeo toda segunda Quarta e sexta Tá E você que quer adquirir Nossas apostilas Sobre conserto de ventilador Vai ganhar Uma graninha extra Nos comentários Aqui na descrição Desse vídeo Tá Eu vou deixar aí O nosso contato Fiquem todos com Deus Viva o Rock E até o próximo vídeo Galera